Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar três expressões muito difíceis de entender pra nós, pra os japoneses, tá? É muito difícil. Primeiro, os brasileiros falam quando não conseguem entender ou ouvir o que alguém tá falando, né? Mas isso é muito agressivo, é ruim, ruge no japonês. Porque quando os japoneses não conseguem ouvir ou entender o que alguém tá falando, falamos só... Entendeu? Quando falamos é quando os japoneses estão com muita raiva ou estressados. Falamos... Então, quando os japoneses ouvimos falar, sentimos. O que aconteceu com você? Você tá com raiva? Estressado? Sentimos assim, né? Minha esposa mora no Japão muitos tempos. Mas ainda usa AN para os japoneses. Eu uso os japoneses riem. Porque você tá com raiva? Você tá com brava? É muito difícil corrigir esse tipo de palavra, porque usamos sem perceber. E segunda palavra é imagina, mas com o significado de de nada. Porque nos japoneses não temos o significado de de nada. É imaginar. Imaginar é imaginar. No começo, eu não entendi nada. Quando eu ouvi falar imagina, eu era como... Imagina? Imaginar o quê? O que você quer que eu imagine. Eu entendi. Imagina significa... Pensa você. Pensa antes de perguntar. É frio, né? É coisa fria. Mas o que é pior é a mensagem do celular. Porque quando eu falo com cara a cara, eu consigo ver o rosto da pessoa, né? Então, o que você tá dizendo é coisa fria, mas você tá com sorriso. É muito estranho. Eu tinha dúvida. Mas no celular, não consigo ver o rosto da pessoa. Eu disse obrigado e respondeu como... Imagina. Ponto. Eu senti que fria é essa pessoa. Eu acho que os japoneses também sentiriam a mesma coisa que eu. Se os brasileiros querem fazer amigos com os japoneses, cuidado com usar imagina. Especialmente no celular. Ou coloca pelo menos emoji, né? Porque os japoneses entenderiam muito mal. Como eu. Tá? E a última palavra é... Obrigado viu? Obrigado viu? Quê? No começo, eu não entendi nada. Obrigado viu? Viu o quê? Viu o quê? Eu demorei a entender essa palavra, né? Mas agora entendo. Depende do jeito. Pode ser boa. E pode ser mal. Mas ainda é estranho. Eu entendi obrigado. O que significa obrigado? E ver. Mas junto... Obrigado viu? Quê? É estranho, né? Então... São outras expressões difíceis de entender para os japoneses. Cuidado se você usa, né? Tá? Tchau! Tchau! Tchau!